Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para conversarmos sobre um dos jogadores mais importantes da história do Magic. A essa altura do campeonato já deu pra perceber que diferentes jogadores ficam marcados na história do Magic por diferentes razões. Nós abordamos aqui recentemente o Pouls Light, que basicamente desenvolveu uma equação matemática há 30 anos atrás, que ensinou pra gente o conceito de curva de mana, que é algo que a gente utiliza até hoje. Nós já abordamos o Gabriel Nassif, que ficou conhecido por ter participado de inúmeras jogadas extremamente icônicas ao longo dos 30 anos de Magic. Já falamos de jogadores que são notoriamente conhecidos por jogarem muito bem. Paulo Vitor Damos da Rosa, Luiz Scott Vargas, Kai Bud, John Finkel. Trouxemos muita gente diferente. Hoje nós vamos conversar sobre um jogador que ficou marcado e é considerado quase que de forma unânime o melhor deck builder de todos os tempos. o melhor construtor de decks que o Magic já viu. Hoje nós vamos conversar sobre Svi Molchowicz. Svi é um Magic Legend. Antes da gente começar essa história, é importante a gente entender que jogadores de Magic possuem, sim, os seus pontos fortes e pontos fracos. Assim como um jogador de futebol pode ter um chute muito bom e um drible mediano, ou um lutador de MMA pode lutar melhor no chão do que em pé. Guardadas as devidas proporções, é a mesmíssima coisa no caso do Magic. Você tem jogadores que jogam melhor formatos construídos do que limitados. Você tem o oposto também, o Sam Black, por exemplo. O Samuel Black é um dos melhores jogadores de limitado da história e frequentemente não vai bem em alguns eventos porque a parte construída deixa a desejar. Não que ele seja ruim, ele é muito bom. Mas o ponto forte dele é o limitado. Nós temos jogadores como o próprio Gabriel Nassif ou o Paul Chien que frequentemente optam por decks control porque já é um melhor de control do que de agro. Você tem o oposto também, jogadores como o Craig Weskel que sempre busca o I2N e o Death & Access porque é ali que ele se sente mais confortável. E nós temos jogadores cujos pontos fortes não estão necessariamente na parte do gameplay em si, mas antes disso, na parte do deck building. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Svi Moschowicz nasceu em 1979 na cidade de Nova York. Ele fez parte da primeira leva de jogadores competitivos de Magic. Lá nos primórdios do jogo, quando nós ainda tínhamos uma divisão entre Magic Junior e Magic Senior, ele estava lá na divisão Junior de jogadores menores de idade, junto com personalidades que nós, novamente, já abordamos aqui no canal, como Brian Kibler, Kai Budi, Patrick Chapin e assim por diante. Na época, você não competia na divisão Senior por premiações em dinheiro. Ao invés disso, você ganhava créditos escolares. Então, basicamente, a Wizards pagava ali um pouco das suas despesas com colégio, faculdade e assim por diante. O que era muito da hora, na real, porque eram menores de idade, então tinha aquela complicação em pagar em dinheiro, então eles abatiam ali os custos na escola. Imagina só, mãe, não precisa pagar a mensalidade desse mês do colégio, não, porque eu ganhei um campeonatinho de Magic aqui. Caralho, incrível, mano. Naquela época, o Svi frequentava uma das lojas que é considerada uma das primeiras lojas de Magic da história, que é o Neutral Ground, uma loja localizada em Nova York, cujo dono fundador é o Brian David Marshall, que se você já assistiu transmissões de Magic no passado, você possivelmente já ouviu. Ele é um dos maiores locutores mais importantes da história do Magic, já se aposentou, infelizmente, mas ele, junto com o Marshall Scythcliffe, são os narradores mais icônicos do jogo. E o Brian David Marshall, lá nos primórdios do Magic, começou a organizar torneios. A Neutral Ground é, inclusive, considerada a primeira loja a organizar campeonatos de Magic, porque as pessoas jogavam meio que casualmente, não tinha Pro Tour, não tinha Grand Prix, não tinha nada. Então, eles meio que começaram esse conceito do, oh, e se a gente, tipo, estipular umas regras, determinar uma premiação, botar uns panfletos nos postes aí e tentar fazer um campeonatinho nós mesmos? E aí o negócio começou a dar certo. O Svi participava desses campeonatos, obviamente tinha resultados relevantes, ele já era considerado um bom jogador na época, e tem até uma história um pouco folclórica envolvendo a Neutral Ground, que até hoje não se sabe o quanto que é verdade ou o quanto que é mentira, e que o Svi ficou preso dentro da loja na noite de Natal. Ele, basicamente, de alguma forma, ficou lá dentro, a loja fechou, esqueceram dele. Ele ficou ali uns dois, três dias comendo doces e abrindo boosters, e aí quando eles abriram a loja depois do feriado de Natal, ele saiu correndo, ninguém viu direito o que estava acontecendo, e ele deixou ali na pilha do balcão os doces que ele consumiu, as embalagens, as embalagens de boosters que ele abriu, e o dinheiro para pagar pelas duas primeiras pilhas. O que por si só já é muito incrível, né? Porque, assim, eu, sinceramente, adoraria ficar preso numa loja de Magic, podendo comer tudo o que eu quisesse e abrir todos os boosters do mundo. Obviamente eu não ia querer pagar por isso depois, essa é a parte ruim da vida adulta, mas se eu tivesse dinheiro infinito, eu adoraria fazer isso. Na temporada de 98, 99, com o Isvy já maior de idade, ele começou a participar de alguns torneios na divisão sênior, e os resultados não são nada demais. No auge dos seus 19 aninhos de idade, ele foi semifinalista do GP Nova York, semifinalista do GP Boston, semifinalista do GP Washington, e semifinalista do Nacional de Magic dos Estados Unidos. Pouca coisa. Poucos anos depois, em 2001, o Isvy iria se imortalizar na história do Magic, com a sua participação no Pro Tour Tóquio, no Japão. Esse Pro Tour de Tóquio, ele era do formato Block Constructed, ou construído de blocos. Na época, o Magic era lançado em blocos, então cada três coleções formavam um bloco, costumavam ter ali mecânicas parecidas, uma ambientação parecida e assim por diante. Então, nesse Block Constructed, nós tínhamos ali como coleção-chave, a coleção de invasão, e outras duas coleções, Conjunção e Apocalipse. Então, para jogar esse evento, você só podia usar cartas dessas três coleções, por isso que é construído de blocos, só pode usar essas três coleções. Inclusive, esse formato, construído de blocos, perdurou até 2014, depois ele foi descontinuado, e hoje em dia, a Wizards nem publica mais as coleções em blocos, elas são coleções avulsas, a Enstrad, depois a Kamigawa, depois a Dominária, enfim, não tem mais 3, 3, 3, 3, que era o que eu gostava muito, mas foi descontinuado. O metagame desse formato, ele se resumia a dois decks, nós tínhamos o Gru Kavuz, que era um deck vermelho e verde de Kavuz, não era exatamente um tribal de Kavuz, mas ele era extremamente agressivo, era baixar a criatura que entra causando dano e fechar o jogo bem rápido, e nós tínhamos o Dimir Control. Na verdade, eram variações de decks control com preto, tinham alguns Hackdos, tinham alguns Grixis, mas o Dimir Control era o que mais aparecia no formato. Então, nós tínhamos esses dois decks, e basicamente todos os jogadores profissionais da época iriam escolher um deles, porque eles já tinham, com base nos formatos, nos torneios anteriores, informação de que esses eram os melhores baralhos para se utilizar. Então, o que você faz é pegar um deles, estudar o máximo que você pode, tentar ali montar um sideboard para ter uma vantagem na Mirror e assim por diante, e torcer para ter resultado. Não foi isso que o Izvi Molchowicz fez. A essa altura da carreira dele, ele já era conhecido por montar uns decks meio malucos. Ele sempre era aquele cara que trazia uns decks que ninguém conhecia. sabe quando você está enfrentando um deck e você não faz a menor ideia do que o seu oponente está fazendo, e uma hora ele vai lá e ganha de você? Então, esse oponente é o Izvi. Ele já tinha, num Pro Tour anterior, montado um deck chamado Zero Effect, que basicamente ficava reciclando cartas ali com flutuador, adicionava um monte de mana com academia tolariana, e depois fazia um golpe de gênio para fechar o jogo. Era um deck que meio que ninguém fazia ideia do que estava fazendo, mas de alguma forma conseguia ganhar. E ele foi ganhando espaço nesse estigma decks malucos que só ele teria pensado. Mas foi nesse Pro Tour de Tóquio de 2001 que o Izvi se imortalizou como um deck builder completamente fora da curva. Quando ele foi preencher lá a cartilha com as informações do deck que ele estava submetendo para o evento, ele nomeou o deck de The Solution. A solução. Foda. The Solution era basicamente um deck focado em ganhar dos únicos dois decks do formato. O que o Izvi pensou foi o seguinte. Eu estou participando de um Pro Tour, um evento que reúne ali os 200 melhores jogadores do mundo. Esses jogadores não estão aqui para brincar, eles não estão aqui para experimentar. Eles vão no que é mais seguro. Ou seja, eles vão ou nesse Gru Cavus ou nos decks de Mir Control e variações. E se eu conseguir montar um deck que ganha especificamente desses dois? Não interessa se ele é péssimo contra qualquer outra lista, porque as pessoas não vão usar outras listas, se eu montar um deck que especificamente ganha dessas duas unidades de deck. O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer a gente já vai descobrir. Mas antes a gente precisa entender qual foi o deck que ele montou. Para a gente entender a estratégia do deck do Izvi, a gente precisa entender o conceito da habilidade de proteção. Proteção é uma habilidade um pouco complexa, um pouco confusa, porque ela engloba várias coisas diferentes. Mas basicamente uma criatura que você controla com proteção contra alguma cor em específico não pode ser alvo dessa cor. Então se você tem uma criatura que tem proteção contra o preto, por exemplo, ela não pode ser alvo de nada preto, ela não pode ser encantada por nada preto, se tiver um encantamento preto nela o encantamento cai, ela não pode ser bloqueada por criaturas pretas, ela não pode sofrer dano de coisas pretas, ela basicamente está imune a cartas pretas, certo? E por que o conceito de proteção é importante para entender o deck do Izvi? Porque o deck do Izvi era simplesmente a união de várias criaturas que tinham proteção contra as cores que ele sabia que ele ia enfrentar. Acólito Escarlate, duas manas 1 barra 1, proteção contra o vermelho, você pode pagar uma mana branca e dar proteção contra o vermelho para alguém. Cavaleiro de Galina, duas manas 2 2, proteção contra o vermelho. Voice of All, quatro manas 2 2 voar, entre em jogo você escolhe uma cor, ela possui proteção da cor que você escolheu. Só aí nós temos 12 criaturas que possuem proteção contra o vermelho, no caso do Voice of All ele ainda pode ter proteção contra o verde, contra o preto, contra o azul, contra qualquer cor que você quiser. Nós ainda tínhamos Madeline Mage, um mago duas manas 2 2 que entra nomeando uma carta e a carta nomeada não pode ser jogada, então se por ventura você enfrentasse um deck que não era o Gru ou o Dimir, você tinha uma forma de parar a carta-chave daquele deck com esse mago aqui, e o resto do deck eram anulações e compras de carta para você encontrar essas criaturas com proteção. Então nós tínhamos Absorver, por exemplo, que era uma anulação ótima, Exclude, que era uma anulação ótima, Fato ou Ficção, que é uma das melhores cartas de compra do jogo, Repulso, que era uma remoção muito boa também, e como se não fosse o bastante, no sideboard nós tínhamos mais cartas que combatiam cores específicas. O Crusading Knight, por exemplo, é uma criatura 4 manas 2 2 com proteção contra o preto, que possui mais um, mais um para cada pântano que seus oponentes controlam. Nós temos também o Gainsaw, que é uma instantânea que anula a mágica alvo azul. Então você tem no main deck uma forma de ganhar completamente os decks com vermelho, afinal de contas você tem 12 criaturas que não sofrem dano, não são alvo, não são destruídas, nada. E no sideboard você tem 8 cartas ali, na verdade 6, 7, dependendo da lista, mas a lista do Svinho em específico usava 6, mais a criatura Voice of Wall de main deck, que pode ter proteção contra o preto ou contra o azul também, para combater esses Dimir Control que eu comentei. Então você tem um pacote de 75 cartas, que simplesmente não perde de Dimir Control e de Gru Kavuz, que eram os decks que ele esperava encontrar no torneio. Segundo o próprio Svi, essa era uma pilha de cartas horríveis, que juntas faziam um deck incrível. Afinal de contas, uma criatura 2 manas 1 barra 1, proteção contra o vermelho, é uma carta de sideboard, no máximo. Ela é uma criatura fraca, é um clock muito pequeno. Mesmo que você baixe ela contra um deck vermelho, você tem que ficar batendo com ela de 1 em 1, demora muito tempo. Agora, se você conseguir, em paralelo a isso, baixar mais uma dela, mais uma da outra, que também tem proteção, você vai batendo 4 por turno e em 5 turnos o jogo acaba. Junto disso, se você conseguir exilar, ou anular, ou voltar para a mão, porventura qualquer outra criatura não vermelha que seu oponente baixar, afinal de contas, o Gru Cavus tinha criaturas verdes naturalmente, você simplesmente tinha o jogo na palma da sua mão. Bom, o resultado desse Pro Tour vocês já devem imaginar. O Zvi completamente amassou os oponentes nos dois primeiros dias de evento. Eu acho que ele fez 13-1 no suíço, perdeu uma partida só, ou fez 12-1-1. O ponto é que ele pegou top 8 lá no topo do pódio. Dentro desse top 8, ele enfrentou uma mistura de Gru Cavus e de Dimir Control. Ele passou por cada um deles como se fosse, assim, como se você estivesse jogando com um deck competitivo contra um kit inicial. Foi campeão do Pro Tour Tóquio em 2001, levando para casa 30 mil dólares e imortalizando o seu nome como um dos deck builders mais importantes da história. Existem muitas listas por aí que jogadores profissionais montam, né? De, ah, quais são os meus deck builders favoritos, quais são os deck builders mais influentes. O Zvi Monchovitz quase que de forma unânime está em primeiro lugar em quase todas elas. O que ele ensina para a gente nesse The Solution é o conceito de Metacall. É você não olhar para uma carta entendendo se ela é boa ou não, e sim entendendo que ela precisa ser colocada num contexto. Uma criatura, duas manas, um barra, um proteção contra o vermelho, é uma criatura com um valor péssimo, se você for parar para pensar. Mas se você for parar para pensar ainda mais, se você estiver num meta com um monte de deck vermelho, ela ganha muito poder. É uma criatura que tem o seu valor completamente mudado pelo ambiente que ela está. O que o Zvi fez foi prever o que os oponentes fariam e se preparar para isso. É o que o Zvi mesmo diz. Aquela pilha de cartas é uma união de cartas esquisitas e que não faz o menor sentido. Aquele deck no vácuo é péssimo. Um péssimo baralho. Se você estiver jogando com outro a outros decks de formato, você com certeza vai perder. Mas como você está num torneio em que as pessoas não vão querer arriscar, você consegue montar um deck que ganha dos únicos dois decks que estão lá. E era isso que ele precisava fazer. É importante mencionar também que o Zvi não era só um deck builder muito bom ou um jogador muito bom. Ele também escrevia artigos muito bons. Ele tem muito artigo lá nos primórdios do Magic, para aqueles sites que começaram a trazer teoria para o jogo, como o The Dojo, por exemplo, e o site próprio da Wizards of the Coast, que ele escreveu até 2006. Ele tem muito artigo teórico, ensinando conceitos do Magic, que hoje são coisas relativamente óbvias para a gente, mas que precisavam ser descobertas em algum momento. E ele foi lá e descobriu e escreveu sobre. Ele é, até hoje mesmo, já tendo parado de jogar há muito tempo, o 33º jogador que mais fez dinheiro com o Magic The Gathering. Ele fez, no total, convertendo para o real, algo em torno de 800 mil reais. O que é importante mencionar aqui é que muito do dinheiro que ele fez, como, por exemplo, esses 30 mil dólares lá em 2001, valem bem mais hoje em dia, se você for parar para pensar, por conta da inflação. Então, 30 mil dólares hoje, beleza, já é muito dinheiro, show de bola, mas em 2001, 30 mil dólares dá muito mais dinheiro. O Svi continuou jogando e escrevendo por muitos anos. Inclusive, posteriormente, ele veio a vencer o Grand Prix Nova Orleans com o seu Turboland no formato Extended. Ele acabou surpreendendo também no Pro Tour San Diego, do formato Standard, com o seu Band Mythic. E no Pro Tour San Juan, do formato Block Construct, ele acabou montando um Mono Green Monument esquisitaço que ninguém conhecia e que foi super bem também. E aí, eu estava conversando com o Rudá, que ajuda a gente aqui a fazer os roteiros do canal, sobre o que o Svi está fazendo hoje em dia, porque ele está um pouco sumido da comunidade, há muitos anos a gente já não vê mais ele participando de torneios ou fazendo resultados e assim por diante. E a gente veio descobrir que ele não só tem um diploma em matemática, como ele é uma das principais referências no mundo da inteligência artificial. Olá, Svi! Olá, Robin! Na verdade, você é o Svi, certo? Sim, isso começou com um site de poker, e não acabou. Ele dá entrevista para vários canais especializados no assunto e ele, tipo, mano, você não precisa ser só o melhor deckbuilder da história do Magic, um dos caras que mais ganhou dinheiro, um dos mais conhecidos. Você pode parar isso e começar uma outra parada do zero e se tornar referência lá também. O cara é um gênio apenas. Bom, meus amigos, é mais ou menos essa a história do Svi Moschowicz, o maior deckbuilder da história do Magic, o cara que simplesmente consegue ler os formatos e montar decks que foram feitos sob medida para ganhar dos decks que ele sabe que ele vai enfrentar. Eu sou muito fã do trabalho do cara. Essa história do The Solution é uma história que até hoje, quando a gente vê os relatos, as entrevistas, é de arrepiar. Fortemente recomendo que vocês deem uma olhadinha sobre. O Svi faz parte do Hall da Fama do Magic. Inclusive, ele foi colocado no Hall da Fama no mesmo ano do deck que ele venceu a final desse Pro Tour de Toque. Então, tanto ele quanto o oponente dele acabaram se tornando membros do Hall da Fama e ele tá com o nome dele pra sempre ali marcado na história do Magic. Se você quiser comprar qualquer uma das cartas que a gente mencionou ao longo do vídeo de hoje, sejam cartas da lista do Svi, se você quiser replicar ela e guardar ela pra você porque você curtiu essa história, ou se você quiser um produto selado, um acessório, um playmatch ou alguma coisa assim, a Liga Magic é uma ótima pedida. Eles estão no Marketplace com centenas de lojas de todo o Brasil. Você vai ter a garantia de estar comprando no melhor preço possível porque eles realmente indexam basicamente tudo que a gente tem de Magic no Brasil, além de artigos e decklists e etc. Se você quiser montar decks na Liga Magic, você consegue. Então, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Caso você compre algo no Marketplace, não se esqueça de usar o nosso código UMOTIVO, porque a Liga faz sorteios mensais pra galera que compra no Marketplace. Se você usar o nosso código, você dobra o seu número de cupons pra esse sorteio. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom. Se você usar o nosso código, a cada R$100 em compras, você ganha dois cupons. Beleza? Então, eu acho que é isso. As informações estão na descrição do vídeo. Eu me despeço por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E falou!